Garanto que eu estou tão ansioso quanto vocês para começar a mexer nessa maravilha aqui. Então vamos abrir aqui, Bianca. Tem duas pequenas travas aqui do lado para segurar a tampa aberta. Aqui eu vou girar. Vou destravar tudo. Por enquanto eu vou deixar essa peça aqui. Por enquanto só. Bom, vamos pegar as ferramentas então. Aqui a gente vai fazer uma regulagem completa. E vocês sabem tão bem quanto eu que uma boa regulagem começa pelas válvulas, passa pelo sistema de ignição e por último a gente finaliza na carburação. Como a gente vai precisar fazer isso tudo simultaneamente, não para ganhar tempo, mas é porque normalmente em uma desmontagem parcial uma coisa está relacionada com a outra. Eu vou começar pela regulagem de válvulas. Aqui é a nossa familiar tampa de válvulas. Aqui a gente tem uma chapa de fletora de calor. Aqui onde eu estou com a mão, se bem que eu consegui mostrar, está a parte de baixo da capa da ventoinha. Aqui o escapamento é bem diferente do modelo convencional. Ele é bem mais afastado. Fica bem deslocado. Então a gente vai começar pela regulagem de válvulas. Simplesmente o eixo de balancinhos não acompanha a beleza do resto da carroceria. Então aqui a gente vai partir para o plano B. Eu vou tirar o eixo de balancinhos e a gente vai fazer todo aquele processo de descarbonização e limpeza disso daqui. Para a gente poder ter os furos de lubrificação, caso eles estejam entupidos. Eu aposto pelo estado aqui que eles estão. Para que a gente consiga fazer o óleo circular até os parafusos de regulagem. A primeira vez que eu desmontei o eixo de balancinhos do meu fusca vermelho, ele estava exatamente assim. Ele estava muito sujo. Foi quando eu resolvi criar coragem, desmontar todo o conjunto. E para minha bela surpresa, estava tudo entupido. E depois o motor deu toda a diferença no funcionamento no momento que eu montei. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter que prender ele na morsa. Vou fazer a desmontagem aqui dos parafusos de regulagem. Vou desmontar todo o conjunto para a gente dar uma lavada no descarbonizante. O maior cuidado que você tem que ter quando você vai soltar as porcas de regulagem aqui com o eixo solto. É não deixar que a ferramenta escape. Mesmo porque isso daqui está livre, apesar de estar mais ou menos preso na morsa. Então fica uma dica aqui, se você for ter que tirar o eixo de balancinhos, a sugestão é que você solte as porcas antes de tirar o eixo. Porque de qualquer forma ali, eles estão além de apoiados no cabeçote, os balancinhos não tem movimento por conta das varetas e das válvulas. Pronto. Mesma coisa que a gente fez nessa carniça, a gente vai fazendo o outro. E eu vou colocar tudo de molho no descarbonizante. Pô, Tonela, como é que eu faço isso em casa? Caso, sinceramente, é melhor você levar na retífica, se você estiver aqui em São Paulo, manda lá para o Fernando, que ele deixa isso daqui zero quilômetro. Alternativa, pode mandar para o Alan da AJ e falar que você precisa dar um banho da NASA no eixo de balancinhos aí, que ele provavelmente vai dar um jeito. Bom, depois que eu falei, ele vai ter que se virar, coitada. Mostra as peças aí dentro, Bianca. E agora elas vão receber a ira do banho da NASA. Enquanto a gente faz os outros serviços dentro do... No Carmangui, essas peças aqui vão ficar de molho no descarbonizante para aprender uma lição. Segundo o Alan, que tem doutorado aí nos banhos da NASA, ele fala que meia hora é o suficiente para remover qualquer sujeira de um carburador. Se a gente considerar que aí é um pouco mais grave, aí você tem borra de motor de décadas, talvez seja necessário um pouco mais de tempo. De qualquer forma, a gente não tem pressa, então eu vou fazer todos os procedimentos lá no carro. No momento que eu estiver interessado no eixo de balancinhos, eu venho buscar. Provisoriamente resolvido o problema do eixo de balancinhos, o próximo passo agora, a gente vai fazer uma limpeza de carburador. Tenho que soltar os filtros de ar. Então essa tubulação que traz o filtro, o ar limpo, desde o filtro até aqui, ela solta com essas duas borboletas que ficam presas, se estiver tudo em ordem, elas se mantêm presas aqui nessa peça de metal. Eu vou soltar aqui também. Soltando essas três borboletas, a gente consegue levantar esse... Ainda bem que caiu aqui. Bom, mas do chão ela não ia passar. A gente consegue soltar esse duto do ar limpo, do ar pós-filtro. Assim, dessa forma. Aqui eu vou puxar esse pedacinho. Tá, aquilo não vai sair sozinho não. É mais fácil tirar tudo. Então para tirar tudo eu vou soltar a mangueira aqui. Vou ter que tirar essa vareta. Porque o filtro já quer sair junto. Essa daqui eu por enquanto não preciso tirar. E preciso soltar essa abraçadeira. Aqui eu tiro o elemento do filtro de ar. Isso daqui a gente vai limpar depois. E como ele tem um banho de óleo aqui, a gente provavelmente vai trocar o óleo também. Por enquanto eu vou deixar ele de lado. Porque quando chegar o momento de a gente lavar as peças, a gente vai fazer isso tudo de uma vez. Bom, então aqui a gente já consegue ter uma visão melhor do motor. O número desse motor fica aqui. Quando você consegue tirar o filtro de ar, você já tem acesso ao número do motor. Radiador deitado. Cebolinha da pressão do óleo na entrada do radiador de óleo. Ela fica ligada aqui. O radiadorzinho está deitado aqui. Algumas braçadeiras segurando mangueiras. Não existe nem vazamento aqui. Aqui eu estou vendo um pouco de óleo, mas talvez ele venha do distribuidor. Aqui a gente vai trocar as mangueiras de combustível. Todas elas, para falar a verdade, para evitar qualquer tipo de problema. Quando o Danilo trouxe o carro aqui para mim, ele falou, olha, eu quero que você regula, deixa o carro certinho e aquela coisa toda. Isso é normal. Mas ele fez um pedido quase que pessoal. Se possível, ele gostaria de ver o cofre do motor lavado. E certamente isso daí eu vou fazer mais como uma questão pessoal, porque eu percebi que realmente é uma coisa que, vamos dizer assim, se ele levar no mecânico, o mecânico não vai querer lavar. Se ele levar no lava rápido, o lava rápido não vai querer lavar. Então eu tenho que ser o dono do carro mesmo para fazer esse serviço, ou um cara meio pancada qualquer. Detalhe exclusivo do motor plano. Ele tem um coletor de admissão bem mais curto. Bem mais curto do que o que vai no Fusca, numa Brasília, num Carmanguia, em algum outro carro qualquer. E isso é mais do que uma questão de performance, é simplesmente uma limitação do espaço. Que a gente tem um espaço vertical, longe de ser uma vantagem, é uma tremenda desvantagem, porque não permite que a mistura acelere o suficiente. E a vareta, por conta do carburador estar montado baixo, a gente tem uma vareta aqui que ela não alcançaria a borboleta do carburador. Então tem um sistema aqui bastante engenhoso de alavanca, onde você pega a vareta original do teu carburador, do teu balancinho, que vem do cabo do acelerador, e liga aqui na parte superior do carburador. Eu decidi começar a lavar esse motor com uma mistura de sabão de lavar roupas líquido, um pouco de água. Não vou desmontar boa parte das peças, porque eu acho que é mais fácil a gente lavar do jeito que está. Então eu vou passar esse sabão, ele vai ficar agindo um pouco, e depois a gente vai vir com a lavadora de alta pressão. Eu espero que pelo menos boa parte da sujeira saia no momento de vir com a lavadora, a gente vai ter que colocar algum plástico aqui ou alguma coisa para proteger. Depois ainda a gente pode aplicar, por exemplo, uma espuma mágica ou alguma coisa assim. Então eu vou lavar hoje, porque aí ele pode ficar secando tranquilamente até amanhã cedo. Amanhã cedo eu consigo desmontar o restante aí do que for necessário. Não vou me preocupar no momento se entrar água no distribuidor, mesmo porque ele vai ser totalmente revisado. Eu estou apelando para a espuma mágica, porque eu acho que é mais fácil, pelo menos, para tirar o principal. Depois a gente dá o acabamento com o sabão de lavar roupa. A espuma mágica já está aí por uns 10 ou 15 minutos, e agora a gente não vai mostrar, não porque existe algum segredo, mas a Bianca vai segurar esse pano aqui, essa toalha velha, como se fosse um anteparo para não ficar respingando água aqui dentro. Claro que depois a gente tem condições de secar, mas a gente quer evitar ao máximo que a água atinja o porta-malas desse belo carrinho. A gente lavou dentro da medida do possível, o resultado foi melhor do que aquele que eu imaginava. E a gente chegou a uma conclusão. Certamente esse não é o carro para quem gosta de ficar lavando o motor, porque foi bem complicado. Por outro lado, se você considerar que o motor é só uma máquina e ela não precisa ficar recebendo água diariamente ou ainda nem mesmo mensalmente, isso daqui não é um problema que possa comprometer. O que a gente vai fazer agora, está começando a escurecer, mas a gente quer adiantar o serviço, então eu vou, enquanto o motor seca e eu não tenho pressa nenhuma, eu vou tirar os carburadores daqui, vou soltar as mangueiras de combustível, para a gente ainda hoje poder dar uma adiantada nos carburadores. Eu vou desmontar então os carburadores, um desejo do dono é tentar fazer os afogadores voltarem a funcionar. Claro, apesar de ser um carro a gasolina, de não ter a necessidade, é uma coisa relativamente fácil de se reverter, ainda mais se a gente tiver aqui a parte da resistência intacta. Bom, só parei para mostrar esse carburador, porque aqui dá para a gente ter uma ideia de que faz muito tempo de verdade, que ele não é limpo. Então aqui eu vou me concentrar na remoção da sujeira fisicamente, e vou deixar de lado o brilho do carburador. A gente já teve bastante discussão a respeito da importância do nível de acabamento aqui externo, e a importância é zero. Então no lugar de ficar colocando em produtos químicos, para deixar ele dourado, prateado, pink, a gente vai simplesmente usar o método tradicional que eu sempre usei na limpeza de carburadores. Um litro de thinner, e de preferência o diluente para PU que vai garantir o melhor resultado para você. Aqui a gente tem uma porca aqui por cima, porque provavelmente a rosca aqui do corpo está espanada. Então, provavelmente a gente vai até deixar sem esse parafuso. Ah, então ela seria bom fazer a rosca. Na verdade, quem segura esse conjunto todo na posição, são as duas porcas que tem aqui em cima. Além disso, esse carburador é um pouquinho diferente, ele tem um formato, tanto aqui no corpo como na tampa, um pouquinho diferente. Ele tem só cinco parafusos no lugar de seis, que é o carburador comum para esses carros com motor plano. Aqui, um lado a gente descobriu que está sem a travinha. O outro lado, a gente descobriu que a travinha está na posição de maior volume possível para ser injetado. Ao contrário do fusquinha minguinho que a gente teve que colocar no último, esse daqui está na posição para injetar o maior volume possível. Esses são os detalhes que eu gostaria de ter apresentado aqui dessa dupla de carburadores. Fora isso, vai seguir uma limpeza normal. Eu vou trocar todos os giclês porque, na verdade, eles estão todos fora de medida. E quando eu digo fora de medida, não é fora de alguma medida mágica que eu queira usar. Você tem um de lenta 52, o outro 57, um de ar 100, o outro 110 e assim por diante. Então, a gente vai fazer uma combinação mais uniforme para o carro trabalhar melhor. Bom, o carburador já foi lavado, apesar da aparência, isso daqui não vai se soltar. É simplesmente um escurecimento do metal pelo tempo parado. Da mesma forma que isso daqui, a Bianca vai tentar mostrar meio que contra a luz, isso daqui não é absolutamente um indicativo de problema. Simplesmente a junta vai ser montada aqui e vai dar a vedação certa. Ah não, Tonela, eu quero essa superfície bonita. Ótimo, você pode aplanar ela. A grande questão aqui é que ela não está absolutamente empenada, se você for observar, com uma régua. Ela está perfeita. E a função dela aqui não é ser bonita, não é um rostinho bonito, é simplesmente ela estar lisa, para que outra superfície, a da tampa, que também não está empenada, possa se apoiar nela. E é como a gente vai manter. Então, aqui a questão estética, a gente vai deixar de uma forma secundária, a sujeira que tinha aí já saiu. Eu já montei os gicles novamente, estou usando gicles novos aqui, para evitar a variável de, de repente, alguém ter aberto um furo, ainda que as medidas ali estavam diferentes. Tá bom? A Bianca, um pouco antes da gente voltar a filmar aqui, porque escureceu, eu estava preparando, limpando os carburadores, ela fez um comentário. Eu vou pedir para que ela repita o comentário. Pode repetir, Bianca, o que você falou sobre esse carro? Esse é o carro mais legal que já veio aqui. É verdade? Então, abre a nossa gavetinha. Não, mas só vão dois. Pronto. Então, aqui a gente vai usar dois diafragmas novos de estoque antigo, como o pessoal gosta de chamar, com todas as insígnias necessárias para estarem nos melhores carros do Brasil. Esse daí estava guardado, eu não usei nem mesmo no Fuscatia, não usei no meu Fusquinha, mas a gente vai usar nesse carmanguia TC. E isso absolutamente sem punir o dono do carro, sem chegar para ele e falar, olha, eu usei o diafragma novo de estoque antigo. Na verdade, ele só vai descobrir isso se ele assistir esse vídeo. E aí já vai ser tarde, ele já vai estar longe. Então, eu vou continuar, eu vou prosseguir aqui na montagem. Lembrando que aqui nessa haste a gente vai colocar a travinha no segundo furinho. Ontem à noite a gente terminou de montar os afogadores e a gente tem a falta de uma pequena haste que liga o sistema do afogador aqui na borboleta. Justamente é o sistema que quando fechar a borboleta parcialmente aqui, ele vai tornar o carro um pouquinho acelerado. Eu liguei para o Alan da AJ Carburadores, vamos ver se ele consegue ajudar a gente. Bom, são sete e pouco da manhã ainda, então a gente vai aproveitar, enquanto a gente não dá uma solução para isso, a gente vai ver o eixo de balancinhos como é que está, que a gente acabou deixando eles praticamente 24 horas dentro do descarbonizante. Balancinho aparentemente limpinho, mas aqui a passagem de óleo, a Bianca vai mostrar bem aqui onde eu estou empurrando, a gente percebe que sai toda aquela borra que acaba entupindo aí o canalzinho. Então, para desentupir, depois de enfiar uma varetinha, se for possível, ó, aqui já foi um, agora sim, aqui já foi outro, vou fazer isso nos outros sete e depois a gente bate um ar e começa a montagem. Enxaguei as peças com água, os furinhos dos balancinhos desentupidos, agora é só montar. Vou montar na ordem que estava, uma arruela grossa, uma arruela torta que funciona como uma mola, outra arruela grossa, mesma coisa do outro lado. Existem uns que eles têm um calço de, uma bucha, tipo uma peça de plástico ou de nylon que sempre resseca. Esse modelo em particular não tem, e por quê? Porque esse quadradinho que é o suporte do eixo, ele é mais largo e ele não é fora de centro aqui, igual aquele que precisa da buchinha, ou seja, esse daqui é bem mais tranquilo para você fazer a montagem. O suporte, outro balancinho, mesma sequência, uma arruela grossa, uma mola, outra arruela grossa e a travinha aqui na extremidade. Não ficou igual um eixo AMP, mas ele está com toda a movimentação do projeto original, ou seja, está excelente para a aplicação que a gente quer fazer e está muito melhor do que estava no momento que a gente desmontou e colocou no descarbonizante. Isso daqui, particularmente, deve dar uma enorme diferença aí no funcionamento desse belo motorzinho. Por último, os parafusos de regulagem que ficaram novinhos, aí estava bem sujo mesmo, acabou sendo benéfico para a gente deixar quase 24 horas. Ficaram em torno de 20, na verdade. 20 horas para ficar nessas condições aqui. Então, vou rosquear com a mão, o que facilita muito, porque no momento que você vai regular válvulas, às vezes esse parafuso aqui está travado, nem com a chave de fenda você consegue girar. Aí não adianta você querer fazer uma regulagem de válvulas, esse já é o indício de que toda a tubulação está entupida. Você pode até regular a válvula, mas ele vai ter um desgaste prematuro, aí você só vai ter problemas. A melhor coisa é você encarar o desafio, fazer a desobstrução dos furos. Esse daqui, ainda que foi fácil, com esse araminho aqui, eu consegui desobstruir tudo. Às vezes você precisa aquecer a peça para queimar, literalmente queimar a carbonização que ficou ali dentro. Bom, o que sobrou aqui são os parafusos e as arruelas do eixo de balancins. Esses aqui a gente vai deixar separado. E a gente já está então com o conjunto de carburadores e de eixo de balancins prontos. Falta o que agora? A gente dá uma revisada na ignição. Eu ia bem aqui, eu ia começar a desmontar o distribuidor agora do Carmanguia, mas mais ou menos 45 minutos depois de eu ter mandado uma mensagem para o Alan, olha a visita que eu recebo aqui. O Alan da AJ Carburadores. E ele já trouxe a solução aqui para a gente. E aproveitando que ele trouxe, eu vou pedir para ele montar e explicar para a gente. Alan, obrigado pela visita, pela rapidez e aproveitando a tua presença, monta aí para nós e explica como é que você vai fazer o ajuste dessa varetinha aí. Beleza, então pessoal, o Tonela mandou uma foto para mim, falando que estava faltando a hastezinha do afogador. E pela foto eu percebi que é o afogador um pouco mais antigo, né? E é até bom que dá para colocar essa peça que vai interligado com a haste e dá para você fazer a regulagem do afogador, né? Aumentar, diminuir. No caso, quando é a moderna, você tem que ficar entortando, dá um pouco mais de trabalho para você deixar o afogador regulado. Aí no caso aqui a gente põe a hastezinha. No caso tem que travar aqui embaixo primeiro. A gente já pôs a buchinha aqui embaixo. Dá uma aceleradinha. E não tem muito segredo, coloca as duas porquinhas para depois da regulagem feita você trava ele, para não mudar a regulagem. Fazer a montagem da tampa. Então só para... Eu já tinha explicado em um outro vídeo, agora eu não lembro qual que é, né? Qual que é, você sabe de só de olhar? Essa daqui. Essa daí, tá. Então, quando essa cápsula fica montada aqui, ela na posição, vamos dizer, de repouso dela, ela tem que ficar montada de forma. Deixa eu deixar sem essa peça para facilitar. Ela tem que ficar montada de forma, que ela feche aqui a borboleta do afogador. Igual a gente já tinha mostrado, por exemplo, no Fusca do Ilha. Então, aqui existe um ajuste, vamos dizer, que você pode controlar o quanto vai fechar a borboleta do afogador. Ao mesmo tempo que essa borboleta do afogador fecha, ela acaba forçando aqui, através desse monte de dentinho que a gente tem aqui, nesse came, ele acaba empurrando essa alavanca para baixo, dessa forma e acaba acelerando mais ou menos dessa forma aqui. Então, espera um pouquinho só. Olha lá, ele fica mais ou menos encostadinho assim. Quando você... Espera aí. Depois você me ajuda, tá? Então, quando você aciona o afogador, você tem que dar aquela acelerada para armar. Então, quando você acelera, a mola que está aqui, ela empurra dessa forma e você deixa a borboleta travada desse jeito. Conforme a resistência vai aquecendo, ele vai voltando esse pequeno came. Conforme esse came vai voltando, ele vai desacelerando o carro devagarinho. ao mesmo tempo que ele desacelera, ele vai abrindo a borboleta. Tá certo? Isso mesmo. Vou ser contratado pela Jota agora. Ainda é. Então, bom, é só você terminar agora a montagem. Como o Tonelos explicou aí, não tem segredo. Agora é só pôr a juntinha. Como é um carro a gasolina, eu acho que não vai nem ter necessidade dele ficar muito fechado. Mas isso aí a gente só consegue acertar tanto a altura da haste ali quanto a posição dessa cápsula aqui quando eu tiver tudo montado, né Alan, no carro? Isso, com certeza. Porque senão é capaz de ficar... Afogar, né? Se ficar muito fechado, né? É capaz de afogar. E a intenção aí é simplesmente ter o carro um pouco mais acelerado quando estiver frio, de acordo com o desejo do Danilo, que é o dono. E ter, de fato, o sistema operando aí conforme o projeto original. Então aqui já tal como se estivesse simulando um afogador, né? Ele frio. Aí funcionou o carro, como o Tonelos explicou. Vai abrindo a mola, né? Abriu, ele vai continuar acelerado, como ele explicou no vídeo do Fusca do William, né? Aí você vai dar uma acelerada e a berboleta vai voltar no percurso normal dela aqui da regulagem. Certo. Tá joia. Bom, te agradeço muito, Alan, porque a gente está no meio de um feriado, na verdade. Então, para o Alan aí, ele fez aí, na verdade, uma grande gentileza de interromper o feriado dele para vir aqui socorrer a gente, porque a gente está com... Vamos dizer, a gente está dentro de um prazo para entregar esse carro. Então, eu deixo para vocês aí na descrição do vídeo o endereço da AJ Carburadores, o telefone, e inscrevam-se no canal do Alan, que tem novidades aí praticamente toda semana e o mais importante, com alto nível técnico em carburadores. Muito obrigado, Alan. Obrigado a você, Tonel. Obrigado, até a próxima. Espero que você venha sempre aqui. Com certeza. Tá joia, obrigado. Carburadores em ordem, eixo de balancins em ordem, só falta a gente revisar o sistema de ignição. Então, eu vou tirar aqui os cabos de vela. Vou tirar a tampa do distribuidor. Os cabos a gente vai trocar, porque esses aqui são os originais e estão absolutamente ressecados. E a gente vai tirar o distribuidor para dar uma lavadinha também. Já está aqui na bancada, a gente vai instalar um Hot Spark. É um distribuidor diferente, corpo de ferro fundido. É um modelo mais comum da gente ver nesses motores mesmo. e foi usado, é também bastante comum em alguns motores Porsche, quatro cilindros. Aqui a gente vai montar o Hot Spark. Como platinado é do tampa baixa, a gente vai usar o Hot Spark do modelo do tampa baixa. Detalhes para você instalar o Hot Spark. Como ser bem sucedido. Malha de aterramento tem que estar íntegra. essa daqui está está em muito bom estado. A haste da cápsula do avanço eu já testei a cápsula está funcionando e agora é só a gente montar seguindo aquelas regras de sempre. Bastante pasta térmica. Esse modelo é colocado em duas etapas. Primeiro você coloca a base dele. Depois você vai colocar o sensor propriamente dito. Passei aqui o Hot Spark. Deu bastante trabalho no caso desse distribuidor porque talvez exista um Hot Spark mais específico do que o modelo que a gente tem aqui como tampa baixa. Isso daí é uma informação que eu vou pegar melhor com o Rodolfo para saber qual que vai servir aqui. E para que passasse aqui nessa pequena nesse pequeno furinho eu acabei fazendo uma coisa por minha conta e risco eu cortei os dois terminais aqui do do Hot Spark. Claro que eu vou montar mais dois terminais fêmeas devidamente estanhados aí para que a gente não tenha problema. Em resumo pasta térmica nas duas superfícies malha de aterramento e instalação o mais limpa possível. Bom, enquanto a Bianca foi fazer um lanchinho eu já montei aqui o Hot Spark. Aqui acaba ficando um pouco confuso então antes de você fazer a compra no caso de você ter um distribuidor desse você precisa ver se o teu distribuidor ele tem o platinado em uma peça só igual o do tampa alta ou em duas peças que era o caso desse do tampa baixa. Então esse daqui é uma grande salada vamos dizer assim de peças apesar dele usar o platinado em duas partes que a gente conhece como tampa baixa ele usa o rotor do do tampa alta e a tampa alta também. Então agora antes de eu montar o distribuidor aqui na posição eu vou aproveitar aqui quem tiver olhando essa parte superior do motor já fica familiarizado com a parte vamos dizer assim da frente da carcaça do motor e a gente tem um pequeno detalhe aqui no lugar da cebolinha ficar aqui porque não existe espaço físico para ela ela foi deslocada exatamente para a mesma galeria mas num ponto de entrada aqui do do óleo para o radiador de óleo tá bom? Então aqui não tem muito segredo eu vou montar o distribuidor é a mesma coisa que num fusca aqui a gente vai trocar essas duas juntinhas aqui e montar na sequência a bomba de gasolina a bobina estava adaptada numa posição diferente aqui a gente vai soltar porque a gente também vai fazer o upgrade da bobina agora a gente vai fazer um upgrade altamente desejável quando você usa um hot spark como eu já comentei em alguns outros vídeos onde a gente instalou o hot spark ele está limitado a usar a bobina original para platinado no caso aqui a 039 que é a bobina comum do fusca e de muitos outros carros opcionalmente no hot spark você pode usar a bobina conhecida como azul de alta potência muito famosa no exterior mas praticamente pouco usada aqui aqui o pessoal prefere já partir vamos dizer para uma ignição eletrônica ainda que a curva de avança não seja compatível e a gente vê muito mais em revistas importadas o uso e a recomendação dessa bobina azul da bosch o código final dela é a 054 então a gente vai substituir a 039 pela 054 que é a mais potente que você pode usar com o hot spark bobina já está fixada em uma posição mais favorável aí agora eu tirei as velas do carro as velas estão absolutamente novas não precisa fazer nada eu só vou dar uma pequena limpada nas roscas delas e voltar elas no lugar bom essa semana a gente vai finalizando por aqui eu coloquei para escoar o óleo agora para a gente trocar o óleo as velas estão no lugar então está faltando pouca coisa montar o eixo de balancinhos regular as válvulas montar os carburadores fazer uma equalização e finalmente poder testar esse sonho desse carmanguei aqui muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem tchau tchau tchau